Agora, o motorista é morto depois de bater o carro de propósito em um motociclista. Peraí, 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 peraí. Essa história é esquisita. Eu preciso entendê-la junto com você. Vamos olhar junto para a televisão, então? Não teria sido uma briga de trânsito. A confusão começou em uma festa. Uma festa de criança num pesque-pague. Família foi até o pesque-pague para pescar, já tira o peixe ali, já faz uma poça, já frita, já toma um negócio, para comemorar. O aniversário do menino de sete anos da vítima. A vítima que é morta. A família presenciou todas as cenas de violência. Mas não começou aqui a confusão, ela termina aqui. Por que esses dois brigaram? E terminou em tragédia, na frente do filho, que estava comemorando o aniversário. Põe no ar. O motorista deste carro foi assassinado a tiros. Edmar Raí, de 30 anos, teria batido de propósito o automóvel em uma motocicleta na região metropolitana de Curitiba. O piloto reagiu, puxou a arma e atirou cinco vezes. Segundo testemunhas, a briga não começou no trânsito, não. Raí e familiares vieram até a região rural do município de Almirante Itamandaré. Eles queriam comemorar o aniversário do filho de Raí de sete anos. A comemoração acontecia normalmente no Pesquipag, em uma estrada rural, quando, de repente, houve a discussão entre Raí e o motociclista. Tudo indica que o autor se feriu por causa da batida entre a moto e o carro. Mesmo assim, ele fugiu antes da chegada da polícia militar e até abandonou a moto ao lado do automóvel. No caminho para casa, acabaram se desentendendo ele num veículo, o outro indivíduo numa moto. E nessa altura do trecho aqui, aparentemente, o carro acabou fechando o motociclista e no revido o motociclista acabou disparando contra o motorista do veículo. São várias ruazinhas aqui, várias vias, bastante matagal. Então, deve ter se embrenhado aí. Já tem um tempo também da ocorrência, né? Então, deve ter ganhado bastante distância já. Durante o domingo, que era para ser apenas de festa, autor e vítima já teriam discutido. O motociclista, inclusive, atirou algumas vezes para cima no Pesquipag. O condutor do veículo já tinha conhecimento que havia uma arma de fogo ali, e mesmo assim, ainda acabaram se deslocando juntos para cá, né? O problema também é o álcool, né? A gente percebe ali, né, as demais pessoas que estavam no veículo, né, sob influência de álcool e tal. Então, provavelmente, todos, né, sobre o uso dessa substância, o que acaba aí acirrando aí os ânimos, né, e acaba provocando essas tragédias. A mulher, o filho pequeno e outros familiares de Raí teriam visto as cenas de violência. Eles foram amparados por amigos. Ninguém sabia explicar por que ele discutiu com o assassino. A delegacia de polícia de Almirante Itamandaré investiga o caso. Esse é o grande x da questão. Ninguém sabe dizer por que ele e o assassino brigaram. Mas tudo leva a crer que veio de fora para dentro. A gente precisa aprender a relevar, né, gente? Tolerar, deixa passar. É mais uma história dessa, não é? Você está com o teu filho, comemorando o aniversário, brincando com a família, sendo feliz, não deixe que os outros te atrapalhem. Não deixe. Por que tem gente que te atrapalha só para fazer isso? A felicidade incomoda. A felicidade de algumas pessoas incomoda as outras. E aí? Você vai fazer o quê? Vai sair brigando, discutindo com todo mundo? Vai terminar em tragédia? Essa criança de sete anos que tem noção daquilo que aconteceu, hoje ela sabe que no dia do aniversário dela o pai foi morto. Entende que isso vai ficar um trauma por uma vida inteira? O que era um momento de felicidade virou tragédia. Ficam marcas, ficam estigmas, ficam complexos para toda uma vida. Insuperáveis. Insuperáveis. Esse é o tipo de coisa que não supera. Você aprende a conviver com. Mas se superar, não supera. E aí? E aí?